Há dois anos, a Rosângela recebeu diagnóstico de hipertensão arterial. Foi durante um atendimento realizado por profissionais da Estratégia Saúde da Família na sua casa, na comunidade Vila Bonita. Desde então, ela faz acompanhamento médico na unidade de saúde do interior. Cada dois, três meses eu já deixo agendado aqui com a doutora. Deixo agendado e procuro vir, porque até então eu não sabia, mas agora, como eu já sei que eu tenho problema, eu tenho que procurar, né? Tenho que ir atrás e tentar fazer o melhor pra mim, né? Porque... E a medicação tem que tomar certinho, né? Ah, tem que tomar certo. Todos os dias de manhã, você levanta a primeira coisa, você já vai procurar os remédios pra tomar. A médica responsável pela unidade de saúde que a Rosângela frequenta é a doutora Elisabeth Ostapivi Correia. Ela fala sobre os sintomas que a hipertensão arterial apresenta em muitos casos. Eventualmente, você pode ter um pouco de cefaleia, dor na nuca, alterações visuais, tontura. Então, muitas vezes, a pessoa acaba não sabendo o que é hipertensa e, às vezes, na hora de fazer um exame de rotina, medir a pressão arterial em algum evento, acaba sendo medida... Opa, de repente, sobe a pressão lá, 15 por 10, 14 por 10. Então, isso já acende um alerta que essa pessoa precisa procurar fazer o controle da pressão arterial. E explica a importância do acompanhamento e dos cuidados com a saúde. A pessoa procura a unidade de saúde pra passar por avaliação da enfermeira, do médico, fazer os exames necessários para hipertensão, para fazer o diagnóstico correto e o acompanhamento. O trabalho desenvolvido pelas equipes da Estratégia Saúde da Família junto à comunidade permite conhecer, de perto, os problemas enfrentados, as necessidades e a realidade de cada paciente. É um modelo de assistência que a gente não visa só a consultação das pessoas. Nós buscamos fazer o acompanhamento dessas pessoas em todos os seus ciclos de vida, desde a criança até o da pessoa idosa. E nós trabalhamos com os atendimentos ou as ações mais individualizadas, mas também as coletivas. O nosso grande foco é a promoção da saúde e a prevenção das doenças. Atualmente, Pato Branco conta com 23 equipes Estratégia Saúde da Família, que atendem em 14 unidades de saúde de Pato Branco. Esta semana, os profissionais que fazem parte dessas equipes estão recebendo orientações importantes para colocar em prática no dia a dia. Nos encontros realizados mensalmente, a presença da médica Maria Emishi Mazaki, que atua como consultora de saúde e tem auxiliado a Secretaria Municipal de Pato Branco na revisão de planos de ação para o atendimento à população. Fizemos o diagnóstico dessas equipes, do que tem no território dessas equipes, para planejar essas ações. Então, hoje mesmo, a gente está fazendo um encontro com os profissionais aqui na unidade para trabalhar sobre as ações que a gente vem desenvolvendo da pessoa idosa. Então, a gente fez os mutirões e hoje a gente justamente está revendo esse plano de ação para fazer os ajustes. Fizemos algumas normativas que foram necessárias nesse processo todo. Então, nós estamos visando mesmo melhorar a nossa assistência, o atendimento para essas pessoas.